O que é isso, Julio? Será que é algum ladrão que entrou aqui dentro e invadiu? Esse bicho, não. Meu Deus do céu, gente. Porta aberta. Alguém esqueceu. Porta aberta. Deve ter entrado o bicho. Meu Deus! O que é isso, amor? Caca, 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 caca. Pessoal, são três horas da manhã, eu comecei a filmar aqui. Nossa, que menina, a porta do eu sozinha. Comecei a filmar porque houve um barulho, amor. Eu acordei com o alarme de presença da casa apitando, que tinha alguma coisa se movendo na casa. Só que essa hora está todo mundo dormindo. Vinhando, inclusive vinhando e acorda cedo. Morra. Morra. Acorda, amigo. Morra, acorda. O que é que houve, Julio? Então, o alarme de presença tocou da casa. Está escutando? Então, eu acordei com a notificação do alarme de presença. E aí, eu comecei a ouvir barulho. Ou alguém deixou alguma coisa aberta e entrou o bicho. Está procurando comida. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. O que é isso, Julio? Será que é algum ladrão que entrou aqui dentro e invadiu? Esse é o bicho, não. Alguma coisa ali. Vamos lá, velho. Deus, o que é isso, Julio? Que barulho é esse? Eu não sei. O alarme de presença tocou. Deve ser algum bicho. Deve estar... Vai devagar, sem falar. Meu Deus do céu, gente. Porta está aberta. Alguém esqueceu de entrar. Porta está aberta. Deve ter entrado o bicho. Mas bicho está fazendo esse barulho? Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus. O que é isso, amor? O que é isso, amor? O que é isso? Meu Deus do céu. Oi, o Zayn, como é que está, gente? O Zayn, amor. Abaixa, amor, abaixa. Não deixa ele ver a gente. Calma, né? Ele estava um tempo sem vir aqui em casa, né, amor? Bastante. Olha, abaixa, abaixa. Não deixa ele te ver. Meu Deus. Ele estava um tempo sem vir aqui. Olha. Olha que tá isso. Meu Deus. Acho que ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Abaixa, abaixa. Ele vai subir. Não, ele está indo para a estátua. Olha, amor. Ele está mexendo na estátua. Gente. O coelhão está mexendo na estátua, gente. Meu Deus do céu. Calma, Zayn. Calma, Zayn. Agora ele vai subir. Ele subiu. Ele subiu. E agora, amor? O que a gente vai fazer? As crianças. Por quê? Porque as crianças estão lá, ouviu, amor? Mas olha aqui. É melhor a gente não fazer contato com o santo. Por quê? As crianças estão dormindo. Elas podem tomar um susto. Entendeu? A gente vai acordar com esse desespero. Isso. Então é melhor a gente ficar observando o que ele vai fazer. A gente só intervém se for fazer alguma coisa. Mas com certeza ele vai fazer alguma coisa. Não sei. O que ele vai acordar com a nossa casa. O que ele tá fazendo, cara? Ele tá dormindo, olha. Ele pegou alguma coisa, uma água, sei lá. Rápido aqui, mande faca assim, meu beijo pra ele se esconder. Mas como é que ele vai beber água? O que? Ele tá vivo. O que é? Ele tá vivo. Como é que ele vai beber água, Rápido? Ai, o que ele tá querendo? O cara tá morrendo, gente. O coelho não usa maquiagem. Gente, Rita, eu tô entendendo. O que ele vai fazer com ele? Tomara que a Rani não acorde no meio. O que ele não sai daqui? O que ele não sai daqui? Calma, calma. A gente não falou primeiro, tem confronto. O que ele tá querendo? O que é isso? A gente tá querendo pegar uma obra de morro, um almoço, assim lá. O que ele tá querendo? O que esse coelhinho tá querendo, meu Deus? Ele tá dando anel. O Rani se mexeu. Tomara que ela não acorde. Ela tá dormindo ainda. Oxi, ele tá pegando o seu Cerro. Você vai querer tentar rodar o seu Cerro em cima da cabeça dela? Olha, vila! Vou ficar aqui, meu. Não me reage. Olha, qualquer coisa, você segura aqui, amor. Oxi, ele tá se escondendo, né? Cacacacacacacaca. Morre aí. Vem. Tá se esconder aqui. Desceu, irmão. Está to tomando alguma coisa, meu irmão. A gente vai rondar só ser daqui. Pegou o celular dela. Pegou o celular dela. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Não, não acorda. Porque elas vão ficar muito assustadas. Não, não acorda. Olha, olha que susto. Ele deixou o telefone dela ali na escada. Pega o telefone ali. Pega o telefone dela. Rápido. Pega. Cuidado que eu boto no bolso. Tá. Começou, Lani. Cuidado. Cuidado, ele tá ligado. Calma. O que eu tô fazendo? Cuidado. Sua. 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 Tá ligado, ele tá ligado. Tá ligado, ele tá ligado. Tá ligado, ele tá ligado. Pronto, ele tá ligado. Pega. Passa, pa. Cuidado 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 E olha lá Ele tá nervoso O Ryan tá aqui comigo Ele deixou o Ryan na espada O Ryan tá pegando equipamento O Ryan vai acabar acordando Pra ele ficar mexendo Opa Cuidado Cuidado Ele sumiu Ele vai quebrar a cadeira Olha, olha O Ryan mexeu e saiu correndo Amor, amor O Ryan mexeu e saiu correndo Ele correu? Calma aí Ele foi do outro lado da cama O que que ele pegou? O que que ele pegou? Ele pegou alguma coisa ou não? O que que ele tá procurando, gente? O que que ele pegou? Acho que ele levou um ar O que 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 ele fez? Ele tá pegando uma caixinha de som Nossa, o Ryan tá do lado dele O que que ele escreveu? Ele pegou o celular Pegou o celular do Ryan Então ele só tá vindo pra acabar Pegar o celular O que que ele pegou o celular do Ryan? O que que ele tá querendo o celular? Olha, ele tá olhando, tentando desbloquear Sei lá, mas ele nem tem dedo Olha, ele cobriu o Ryan ainda Do Ryan não acordar Ele se preocupou e cobriu o Ryan Do Ryan não acordar Cadê ele? Desceu, desceu Ele desceu Calma Ele fechou a porta Ah, velho Cuidado, cuidado Ele pode tá esperando a gente Cadê ele? Tá descendo? Tá descendo Ele tá procurando o celular do Ryan Ele tá procurando o celular do Ryan Ele tá procurando o celular do Ryan Que tava ali Olha lá Ele tá nervoso O celular tá aqui comigo O que 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 a gente? Oxe, onde ele foi? Tá descendo Mas... Mas ele ainda... Oxe Ele tá nervoso Batendo alguma coisa E agora o que a gente faz? Meu Deus do céu, gente Chorou Sumiu Oxi Sumiu 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 Ai, tá boa coisa do celular, né? Entra Entra Ele tá procurando o celular, hein? Oxi, olha aqui Tá procurando o celular do Ryan Olha aqui Ai Ele não sabe que a gente pegou Entra no banheiro, entra no banheiro Entra, entra Entra Ele tá muito nervoso Ele tá muito nervoso Ele tá muito nervoso Ele tá muito nervoso O que eu não acho? Meu Deus, é agora? Calma As crianças vão acabar agora, né? Tô com medo de sair Tô com medo de sair Ele tá ali Porque não dá pra ver É agora Ele tá procurando o celular do Ryan Ele tá procurando o celular do Ryan Ele tá procurando o celular do Ryan O que a gente vai fazer pra pegar? É igual a gente pegou o da Lohane Ele não deixou ali? Ele deixou, mas agora não deixou É, mas tá ali, ó Ó, tá em cima da cama Tá ali, ó O celular do Ryan Não, tu vai se arriscar Ó, ele vai procurar lá fora Aí dá pra pegar É, é a nossa chance Não, mais do que isso Segura Calma, se esconde Se esconde, se esconde Seu ridículo Isso aí Fecha a cortina na cara dele Fecha a cortina na cara dele, amor Aqui, ó Aqui, ó Os dois tenefinhos Aqui, ó Acabou pra você Mostra pra ele, amor Acabou pra você com ele, malvado Seu malvado Olha isso, amor O que vai fazer agora? Amor, o que que você fez? Fecha, fecha, fecha Vai ficar aí Mas, amor Ele vai ficar aqui na varanda E aí? Vai ficar aí até ele cansar É o jeito dele Mas a porta ali embaixo tá aberta Tem que fechar É verdade Vamos... Será que é isso? O que é isso? Ele saiu, amor Pode Será que ele... Pogou? Ele vai cair na piscina Se ele pogou Vamos lá, abre-se Vamos ver E se ele tiver fazendo uma armadiga? Não O que se ele subiu ali? Meu Deus do céu E agora, Ju? O que que a gente pode... Vamos ver, amor Amor, tô com medo O que que tu acha? Eu acho melhor ver Tu acha? Eu acho Tô com medo de abrir... Rápido, amor Tô com medo de abrir Abre Rápido, amor Abre e abre logo Calma Vê... 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 Não tá? Será que ele pulou pro vizinho? Então ele pode ter pulado pra lá Então deve ter pulado pro vizinho, amor Ele tá saindo com a bicicleta Olha isso Eu acho que ele tentou pegar o celular E agora, amor, vamos lá Vamos, amor Vai rápido Vai Vai Deve ser rápido, amor Vai, amor Cuidado 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 Pega a bicicleta dele, amor Não vai levar não Vai, amor Vai Pega Não deixa ele ir, amor Não deixa ele ir, amor Vai levar a bicicleta Como é que pode, ó? Como é que pode isso? Isso é tremendo Mas graças a Deus a gente não precisou acordar as crianças As crianças tão em paz, dormindo A Lohane amanhã tem curso O Rian tem prova amanhã na escola Se a gente acorda eles, eles... Meu Deus do céu, gente Ainda bem que a gente não conseguiu A gente não conseguiu Ele ia levar a bicicleta, talvez ele ia levar um por uma Ia deixar ali e voltar Ai, meu Deus Mas graças a Deus a gente conseguiu solucionar Mas vamos fechar tudo, dormindo E se a gente depois perguntar, a gente nem fala nada pra ele É melhor eu falar Amém Amém